Pessoal, sensor de temperatura de água desse motor, dessa injeção, que serve tanto para o painel quanto para o módulo de injeção. Esse sensor de temperatura é único, ele só tem ele no motor de temperatura de água. Ele vai instalado atrás do motor, no cabeçote, no coletor de escape que fica integrado ao cabeçote. Ele vai em uma das galerias que envolve o sistema de coletor de escape. Nessa galeria que circula a água do sistema de arrefecimento. E esse sensor tem dado bastante problema, a gente tem que ficar muito atento na hora de substituir ele. Acontecem duas coisas com ele. Uma é o derretimento, porque ele está muito próximo do catalisador e isso, a temperatura é muito alta, pode ocasionar o derretimento dele se ele não estiver bem protegido com o material térmico que vem ali no chicote. Então, quando você solta o parafuso, muitas vezes você vai puxar ele e ele se separa, a parte metálica fica lá dentro e a parte de plástico separou, derreteu e sai junto com o chicote. E a outra questão é os dois anéis de vedação dele, que a gente tem que ter muito cuidado. Na hora de remover, existem dois anéis, um de vedação e um de retenção. Na maioria das vezes, um ou às vezes até os dois anéis ficam lá dentro do alojamento. Só que lá a gente não tem visual, a gente não consegue enxergar isso. Então, a gente tem que na hora de remover ele já verificar se saiu com os anéis ou não. Se não saiu, a gente tem que fazer essa remoção ali, porque quando a gente vai substituir pelo novo, o que acontece? O novo já vem com os dois anéis instalados nele, no sensor. A gente vai colocar ali, se tiver algum anel lá dentro, vai remontar os anéis ali e a gente vai apertar o parafuso. Às vezes não vai ver na hora. Podemos danificar o sensor já ali na hora de apertar. Ele pode, pelo excesso de anel ali que tiver remontado ali, ele pode quebrar. A gente não está enxergando isso, fica numa posição bem difícil para a gente enxergar. Ou pode ocasionar um vazamento posterior à liberação desse carro da oficina. E aí um vazamento, esse motor usa pouquíssima água dentro do bloco. Então pode ocasionar que esse motor ferver muito rapidamente e aí o prejuízo é ainda maior. Então muito cuidado aí nessa substituição desse sensor. Se chegar a ferver o motor desse queimar junto de cabeçote aí, cara, você gastar aí R$1.500, R$2.000 é muito fácil. Depende do que tudo for comprometido nesse sistema aí. Então muito cuidado aí. Essa é a dica aí do sensor de temperatura da água. Bacana?